Ae, ao comando do meu mano DJ Henrique de Ferraz Ao comando do MCGW Atenção meninas, mano joelho, de quatro, olhando pra mim Não para não, tá? Não pode parar o som Porque a partir de agora é o som da minha voz Imagina que você tá peladinha sentando, gostoso Atenção meninas, olha com gente a mano cantando Eu falo vinho safada, olha se liga que eu vou te falar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Sacode pro lado, pro outro novinha, jogando essa pumba pro lado de cá Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Web at run, vai, vai, Web at run, vai, vai Cê foda, hein, lá de BH, tá ligado, pega a visão Web at run, 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 o Web at run, que é isso? O Web at run, vai novinha, vai direção, caralho Ela chega no baile, ela tá querendo, ela começa a sentar DJ Henrique de Ferraz, que tá tocando, ela passa a gabar GW que tá lançando, ela rebola pra mim Ela esfrega, perereca, tipo o gênio do Aladir Ela esfrega, esfrega, ela esfrega, perereca Ela esfrega, esfrega, ela caramba, que é isso? Ela esfrega, esfrega, ela esfrega, perereca Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Ao comando do meu manto DJ Henrique de Ferraz Ao comando do MCGW Atenção meninas, vão no joelho De quatro, olhando pra mim Não para não, tá? Não pode parar o som Que a partir de agora é o som da minha voz Imagina que você tá peladinha, sentando, gostoso Atenção meninas Olha a cojeta, manda cantando, eu falo a vinha safada Olha a cindiga que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca, tem aqui pra lançar Sacode pro lado, pro outro, novinha jogando É só pumba pro lado de cá Perereca não pode parar Perereca, tem aqui pra lançar Perereca não pode parar Perereca, tem aqui pra lançar O webe t-rãn Vai pai Seu acorde lá de BHV Seu ligando, pega a visão O webe t-rãn O webe t-rãn Que isso? O Web S-RAM Tá novinha, tá em direção Caralho Ela chega no baile, ela tá querendo Ela começa a sentar DJ Henrique de Ferraz Que tá tocando, ela vai se acabar GW que tá lançando Ela rebola pra mim A esfrega perereca Tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega Ela esfrega perereca Ela esfrega, esfrega Ela caramba, que isso? Ela esfrega, esfrega Ela esfrega perereca E Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Que tá mandando, ela vai dançar